Fala estudante, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre como estudar hoje melhor do que eu estudei ontem e como estudar amanhã melhor do que eu estudei hoje. Pegou a ideia? Então a dica aqui é que você precisa ser capaz de visualizar o que você está fazendo a cada momento do seu estudo. Você está estudando hoje, quando você está vendo esse vídeo, no dia de hoje inteiro, nas 24 horas, você está estudando alguma coisa. Deixa eu te perguntar, o que desse material você sabe o seu nível de competência? Adriano, não sei o que é nível de competência. O que você precisa ser capaz de fazer quando você aprender esse conteúdo? Então, ah, eu quero estudar matemática. Por quê? Porque quando eu aprender matemática, você precisa de uma definição de sucesso. Foge um pouco da ideia de motivação e pensa, se eu quero aprender direito tributário, qual é a minha definição de sucesso? Quando eu vou poder parar de estudar isso daqui? Ou vou estudar para o resto da vida? Ou eu vou ler uma pochila, depois outra, depois outra? Ou um livro, depois outro? Ou um curso, depois outro? Não. O que você tem que ser capaz de fazer dentro dessa matéria para que você vá lá e bata o martelo e diga, beleza, agora eu aprendi o que eu tinha que aprender. Agora eu já sei o que eu deveria. Agora eu estou preparado para fazer a prova ou o teste ou o que seja. Então, essa é a segunda ideia desse vídeo. Você precisa ter uma definição de completo. Então, como que você estuda hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Você precisa de, um, ter uma visão do seu nível. Uma visão do seu nível e como que você está andando de onde você está para onde você quer chegar. E onde você quer chegar é o segundo tópico. Onde você quer chegar é a sua definição de sucesso. É a sua definição de completo. Eu tenho um objetivo agora, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, de fazer sem flexões, em sequência, sem fazer pausas. Eu hoje consigo de 20 a 30, dependendo do meu nível de aquecimento, ok? Mas aí eu estou fazendo 5 séries de 18 para treinar a musculatura, para ser capaz de fazer essas 100 repetições. Então, não tem como você conseguir chegar no objetivo sem flexões se você não fizer toda uma jornada de desenvolvimento. Você precisa dessa jornada. Você não tem como chegar lá sem ela. Você vai precisar vencer várias resistências. Então, aqui, nesse momento, enquanto você assiste esse vídeo, para para pensar na matéria que você está aprendendo hoje. O que você quer ser capaz de fazer? Você está aprendendo uma habilidade? Tocar um piano? Ah, eu quero ser capaz de tocar a música X. Ah, não. Eu estou estudando para o vestibular de medicina. Então, o que eu quero é ser capaz de, nessa matéria específica, nesse tópico específico da matéria de biologia, conseguir falar para você qual o nome dos ossos do crânio. Eu preciso ser capaz, porque eu quero ser um enfermeiro, e eu preciso ser capaz de saber onde é que está. O que eu preciso saber? O que está com... Tipo, quando eu saber isso, eu posso riscar o cheque e dizer eu consegui o meu objetivo. Sei, agora eu passo para o próximo. Agora é só fazer a manutenção desse conteúdo, desse aprendizado. Agora eu passo para o próximo. Ok? Dica número 3. Para quê? Para que você saiba hoje mais do que você sabia antes. Ontem. E saiba amanhã mais do que você sabia hoje. Hoje, você precisa ter na sua cabeça e na sua estratégia geral de estudos um dia na sua semana. E eu vou deixar mais fácil para você. Não precisa ser um dia por semana. Pode ser um dia por quinzena, pode ser um dia por mês. Ou pode ser um dia, se você estiver fazendo um cursinho, você pode combinar com o professor, um dia de final de ciclo. Ok? Você tem várias matérias para aprender. Então, no final de um ciclo, você vai fazer um dia de pausa e você vai olhar tudo o que você fez até agora. Não é para reestudar, não é para revisar, é para analisar. Você vai analisar tudo o que você fez a partir de agora, a partir do início até o final desse ciclo e vai ver. Ele foi bem aproveitado. Esse ciclo que eu fiz agora, eu aprendi sete matérias. Eu aproveitei esse tempo e eu consegui realmente entender esses conteúdos. Os tópicos que eu defini como completo, eles estão ainda na minha cabeça? Ou eu preciso fazer manutenção? Ou eu preciso ainda reestudar no próximo ciclo? Você vai saber amanhã mais do que você sabe hoje. Por quê? Porque você vai estar a cada ciclo, sabendo o que você deixou de lado, sabendo o que você precisa fazer manutenção, e vai organizar o seu cronograma para que você consiga aprender, para que você consiga lidar com esse mundo de informação que tem aí e que você precisa aprender. E é claro, não tem como você saber o que você precisa aprender se você não tiver essas definições, que é o passo número um, as definições de completo, definições de sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho